Você já conhece a qualidade indiscutível dos móveis da Nil, em excelente padrão, projetos especializados, mas hoje o nosso foco aqui na Personália é sobre o atendimento. Nós estamos aqui aonde começa, aonde nascem os seus grandes sonhos de uma casa completa, linda e charmosa, aqui na Personália Nil com a Neves. Estamos aqui lhe aguardando, venha nos conhecer, venha realizar o seu sonho. É aqui com a equipe de profissionais que começa a realização desse grande sonho. São projetistas altamente especializados, você traz aqui a sua necessidade, traz aqui o seu grande desejo, aquela cozinha linda, Neves, ou aquele home bem elegante, confortável, é só conversar com o pessoal aqui que eles desenvolvem. Exatamente, vamos até a sua residência, tiramos as medidas para ver pontos hidráulicos, elétricos e fazer um projeto piloto. Em cima desse projeto piloto, você vai adequar melhor a sua criação. Aqui na Personália o atendimento realmente é diferenciado, é personalizado, afinal são mais de 28 anos trabalhando com isso. Exatamente, e temos que falar das condições e dos prêmios aqui na Personália. É um show de vantagens aqui na Personália, além daquela promoção que está valendo da sua casa zero quilômetro, concorrendo ao novo Uno Zero Kilômetro, também aquela condição novíssima. Exatamente, 90 dias para a entrada e o saldo em 10 pagamentos. Promoção imperdível, primeira para 90 dias e o saldo em 10 vezes, aqui na Personália, em qual endereço? Estamos na Erco Veríssimo 553, telefone 3231 5998. Nesta você pode confiar. Aproveite e vem agora mesmo, Personália New. Aproveite e vem agora mesmo.